E fala com vocês, hoje é mais um vídeo canal, então eu vou deixar o seu like e o sininho pra vocês. Então estamos jogando aqui no Super Mario Bros. E eu sou o pai dela, galerinha. Esse é o meu pai. Eu tô com o meu pai. E eu? E estamos jogando aqui no Super Mario Bros. No Wii. Abrindo o mundo ruim do vídeo mudou. Já jogamos um pouquinho, né? Estamos jogando aqui. Ah, já disse que eu ia salvar ele. Olha, eu ia salvar ele. E aí, eu tô jogando aqui. E aí, eu fiz. Pés, oi sou. Ah, não vai conseguir andar, né? Ah, ele como entrou. Quase morri. Ai, não! Boa! Olha, gente! A gumba tá aqui agora? Auto-arte tá aqui! Ele tá aqui! Ufa! Quase eu morri! Anda! Isso! Isso! Ai, tá! Meu Deus! Nunca vou doar! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau! 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 Uuuu! Uuuu! Vamo! 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 Depois eu vou lá pro céu Hahahaha! Vamo! Consegui! Mas é então gente É que eu vou gostar do vídeo E um beijo e tchau! Mario time!